A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram a Rocha Music Oficial A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Amores mal vividos Se eles estão salvando Se eles estão salvando É o HC E subir o cheiro E subir o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Mas comando o cano Mas comando o cano e tira gosto Contra o sin Mas comando o cano e tira gosto Mas a queijada é baquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado Sabado O pau quebrou É o HC pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Mexeram na brasa e a carne subir o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Mas comando o cano e tira gosto Com farra na cidade é bom Cai a pagoa de balada Mas a queijada é baquejada A galera do interior É diferenciada Mas a queijada é baquejada Farra na cidade é bom Cai a pagoa de balada Mas a queijada é baquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada é baquejada A rocha music O canal da sofrência Essa é a seresta do HC 6.0 Pra tomar a cachaça Vai Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois biches Que nunca serão felizes Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, 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 briga A qualidade dos seus paredões É o HC Vem 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 Nunca serão feliz Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Preciso ficar mais claro Todo casal Beijo, bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga Joga baixinho a dez Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Preciso ficar mais claro Todo casal Beijo, bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu Eu rezo pra você achar o amor da tua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja homem, foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre E aí, fã de você Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco Te traz no carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Bota pro jogo, meu filho Senta ou gosta Apaixonando seu coração Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre E aí, fã de você Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre E aí, fã de você Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que tudo seria Vem melhor com o HC A rocha music O canal da sofrência O caminhão chegando do Maranhão Com o vador Sábado Sábado O pau quebrou Hoje nós bota pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Cheirão na brasa E a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós tomando cano E tira gosto Contra o cinto Farra na cidade é bom Praia pra água de balada Vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada Farra na cidade é bom Praia pra água de balada Mas a queijada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Sábado O pau quebrou É o HC pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Cheirão na brasa E a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós tomando cano E tira gosto Com Farra na cidade é bom Praia pra água de balada Mas a queijada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada Farra na cidade é bom Praia pra água de balada Mas a queijada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe Que não tem mais outra Dessa vez Qual será a desculpa Essa rapada que você vai usar Dessa vez Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É sua partida Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É sua partida Dessa vez Qual será a desculpa Essa rapada Que você vai usar Dessa vez Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É sua partida Faxiou Sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É sua partida Eu não vou режим Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Vento, costa, apaixonando seu coração A qualidade dos seus paredões Tá tomando a cachaça Olha eu de novo com a morena É desse jeito que nós dois combina Eu gosto de bebê, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa, no cavalo Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você, jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina Gosto de cama, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa, na garupa, no cavalo Tá batendo o paredão Maquiagem pronta, cabelo ok Mais uma noite, mas uma noite Mais uma noite, ela pronta Pra atingir o seu ex Roupa decotada, mal intencionada As vinte e duas, ela sai de casa As vinte e três, ela já tá na balada As zero horas, elas a zero duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o reino gosta, você só encontra uma vez As vinte e três, ela já tá na balada As zero horas, elas a zero duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada A rocha music, o canal da sofrência A rocha music, o canal da sofrência Janta cancelada, aliança da lixeira Um ameaçando o outro, jurando meter o louco Pela cidade inteira Só que ninguém sai, ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro, evitar loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Só que ninguém sai, ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro, evitar loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora Minha filha, você pode ficar com quem você quiser Mas a sua melhor versão sempre vai tá com o HC E é nóis História, meu filho E hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo A rocha music e o canal da sofrência Henrique na viola Isso aqui não é uma música Isso aqui não é uma música não, meu filho Isso aqui é um tiro Pra tomar cachaça Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no ícê E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar excesso nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer Quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Sobrar excesso nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Como aquele sujeito Ao fim Ao fim Ao fim É o HC Eu sempre vou ser o assunto Repertório novo Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera A rocha music, o canal da sofrência E para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um povo e não te assumir? As verdades correrão pra bem longe de mim Nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não vivem para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeças nos pés e os pés no chão Quando te vejo eu sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredita em Deus, esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Tantas confirmações tivemos esses meses Minha planta vira o sabela no rastro Conta paco, conta as histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC E pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em tramas ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração Vai me tratar do conhecimento Vai me tratar do conhecimento